T.O.S Cê diz que eu não presto, mas o meu bolso Diz o contrário, tá absoluto Morde a cara, seu invejoso Aturo, surta, pode ficar puto Entra no AR e confere, corte, confere Pegue essas cargas, segue e transfere Tipo a tranta sem estresse Tipo a tranta sem estresse Adaptado, volta tipo um clube Te buscando em casa Na cobertura, na sala fechada Pronto de quadrada Trabalho na maciota Exes comédia não brota Horas passando, só contando as notas Tudo que faço, querem tomar nota Em trás de virgulado, gama no pescoço Tá aqui, meu vulgo nas costas Nós é o trem, look só as paixas de ouro Comédia que não brota Copão, desliza o Hennessy Esse vem direto do tênis Não é pedir de canto, joga pra mim Comédia, safado, trama, meu fêmeo De olho na viatura, ela é sempre escura Me mamou na escada, segurou na minha cintura Gelo no meu copo, faz aquela mistura Dito que ela faz, quebrou minha postura Aquela sua amiga também foi machuca Mas tá lá, deixa se sentar na garupa Trajando um beijo, rolazão de raiabusa Eles se mandem com média natura Zero mancada na minha postura Até aqui, mano, foi muita luta Eu te vi lá, mas não te vi lá Quem é você, seu filho é da puta Quer me ver mal, mas sempre se frustrar Eu com uma nova e debaixo da blusa Com meu nome espalhado na juá Juá, 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 juá Adapta, falta tipo Uber te buscando em casa Na cobertura, na sala fechada Proto de quadrada, trabalho na maciota Esses comédia não brotam Horas passando, só contando as notas Tudo que faço, querem tomar nota Diretamente do bpg, desdidarte, é louco Uh, 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 uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Obrigado.